E aí galera, eu sou o Greg, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Fortnite pro canal, vamos lá, dessa vez eu estou solo, os últimos dois vídeos que eu postei aí no canal foram com uns amiguinhos meus jogando squad, a gente tá jogando bem, até eu melhorei bastante em comparação a quando eu comecei a jogar o game mesmo, e sei lá cara, o pessoal tem gostado de assistir os vídeos, então vai juntar o pessoal gostar de assistir comigo, gostar de jogar também, e puta que pariu, caiu muita gente aqui, vai. Cai aqui em cima do posto, vamos pegar, o que que é isso aqui, tá, uma AK azul, não é a minha preferida, mas, não vou dizer que é ruim, vamos dar uma olhada aqui no, dentro do posto, munição de SMG, tem alguém vindo pra cá já que eu tô ligado hein, caiu dois aqui, pelo que eu pude perceber, e, olha o leque ali ó. Tomou um HS só pra largar do seu atalho, agora vamos pegar nosso SMG, vem aqui, lutei as munições, eu não vou lá lutear agora, porque pode ter mais gente na cidade, e se tiver, vai tomar um HS também, só pra largar do seu besta. Eu ainda não vou lá, porque pode ter mais gente na cidade, e os lutes lá, vão ser meio que nem uma armadilha, os caras vai ver os lutes e falar, olha ninguém veio pegar, vou lutear, vai ter só eu esperando ó. Se é que, não, pelo visto, opa, nossa, valeu pela sniper fera, coleta aqui, deixa eu me arrumar aqui mano, porque se não depois eu acabo me confundindo e fica muito ruim. Ah, eu já tenho madeira, não precisava pegar a árvore, tá, agora já era. Faz uma escadinha aqui, cadê vocês fera? Vocês estavam tratando por aqui, hein, que eu vi, eu vi, hein. Na verdade eu não vi, né, eu só ouvi, fechou em mim agora que eu reparei. Beleza cara, provavelmente tem gente nessa casa ali. Provavelmente. Tá, vamos olhar os lutes ali, depois tem uma shotgun, pra gente já ficar mais de boa. Opa, azulzinha ainda. Vamos trocar a M4 transparente pela verdinha. Bora lá, vamos dar uma olhada aqui por cima. Já lutejamos tudo, não vou nem passar no tomatão ali, porque caiu duas pessoas por ali, já devem ter olhado tudo então. Bora lá. Será que naquelas casas ali alguém passou? Pode ser que não, hein, tá tudo fechado. Vamos olhar aqui dentro, costuma ter itens. Munição, boa. Nossa, uma shotgunzinha punheteira, ó. Ih, eu até ia pegar ela, mas eu já vi que tem uma roxinha aqui. Beleza, vou fazer essa troca. Eu prefiro a outra, porque muita gente acha ela pior, mas ela tem um dano muito maior. Ó, às vezes você acerta um tiro com aquela outra e não precisa dar mais um tiro, né, dependendo da região que você acertar esse primeiro tiro. Essa daqui, ela já não é tão forte assim. Então, de vez em quando você vai precisar dar mais de um tiro e tal. E, né, se você for tretar um confronto cara a cara com o inimigo, ele tiver uma dessa e conseguir te acertar um tiro na cabeça, você não tem nem chance de dar o segundo tiro com uma dessa daqui. Então, sei lá, mas a roxinha é boa. A roxinha é boa aqui, uma verdinha também. Tá, vamos ver se eu vejo alguém. Eu acredito que ainda tem alguém por aqui, perdido na cidade. Talvez ali dentro do túnel, talvez nas casas ali. Provavelmente tem alguém por aqui ainda. Porque eu ouvi aqueles tiros. E na hora eu não reparei se ninguém morreu no chat. Opa, vocês viram, né? Vocês viram, né? Eu vi, eu falei, mano, que tinha mais alguém na cidade. Eu disse? Nossa, eu demorei. Vacilei. Tchau, fera. O negócio nesse jogo é você não ficar tranquilo. Deixa eu entender o caminho que ele tá fazendo. Ah, ele olhou pro lado. Se ele tivesse continuado correndo reto, ele tinha tomado. Tá. Ah, acho que ele vai se esconder. Eu tô fazendo barulho. Caralho. Susto, brother. Ele pode fazer uma escadinha e vir pelo talhado aí. Que isso? Tem mais alguém ali, então. Ah, mano. Aí não, aí não. Aí trollou, aí trollou. Aí trollou. Você tem quantos de vida, filhão? Porra, que susto, mano. Deixa eu jogar de boa, quietinho, na minha. Caralho, não para de aparecer maluco, velho. Calma. Tem alguém aqui ainda. Tem alguém aqui ainda. Tchau, fera. Ele atirou em quem? Ele atirou pra lá, não foi? Ou é... Ih, rapaz. Calma. Só pra não tomar das costas. Ah, achei. Uh, errei, caralho. Que tiro feio, mano. Calma, vou fazer o seguinte. Não sei quantas ele tem. Nove? Caralho. Nove é good, hein. Tem alguém subindo aqui. Não sei se é o mesmo cara. Deixa eu me curar. Só pra me proteger. Mano, aí não, não. Ah, não. Nossa, pinei, mano. Se eu tivesse com a outra shotgun, esse cara tinha tomado uns 90 de dano já. E aí era só eu puxar o... Ah, não. Eu vou jogar mais uma, vai. Eu tenho que ganhar uma, pelo menos, cara. Bora lá, então, hein. Segunda tentativa. Vamos ver onde esse beli... Nossa, tá bem descendo, cara. Dá pra ir tomato. Se é que vai estar muito perto do busão, Então, provavelmente, vai cair uma galera lá. Um pouquinho mais tarde. Eu vou dar uma olhada nessas casas que tem pra cá. Opa, rapaz. Ah, minha net caiu. Minha net caiu. Minha net caiu. Eu não consigo fazer nada. 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 O meu jogo travou. Não atira. Não faz nada. Ah, mano. A minha internet é uma filha da puta, né, cara? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que que faz? E aí? Como é que faz? Como é que joga? Como é que grava vídeo? Não dá, né? Não dá. Não dá. Aí, beleza. Show de bola. Você surgiu do além, né, cara? Não, beleza. Ok. Ok. Aceito. Bom, eu cheguei a jogar, sim, mais uma partida, que é essa que vocês estão vendo. Eu acabei vencendo ela, inclusive, porém, no meio da gameplay, mais ou menos, chegou um pessoal aqui em casa gritando, falando alto pra caramba. E aí, eu continuei jogando, continuei gravando, porém, eu parei de comentar. Eu não fiquei comentando por cima porque tava uma barulhada do caramba. E aí, chegou no final e eu venci. Teria dado um vídeo muito legal, mas como eu parei de comentar no meio do vídeo, não tem porquê eu postar porque ia ficar sem sentido nenhum. Mas, eu acabei jogando mais uma, porque depois dessa que eu venci, o pessoal colou aqui no Discord, me chamando pra jogar. Eu acabei jogando com eles em esquadrão. Então, no início do vídeo, que era pra ser um vídeo do jogando solo, acabou que no final vocês vão ver uma gameplay deu com meus amigos aí, da gente jogando. Foi uma partida que eu consegui vencer junto com eles, ficou legalzinha. Eu dei uma pequena editada nela, nas transições do local que a gente tava, até um outro local que nada acontecia, não tinha tiro, não tinha nada. Simplesmente a gente conversando. Pro vídeo ficar um pouquinho mais curto, tentei deixar de um jeito que vocês conseguem entender. Quem conhece o mapa do Fortnite vai entender o caminho que a gente fez, a trajetória que a gente fez. Então, enfim, assiste aí. Eu espero que vocês gostem, ficou legal. E é isso aí, muito obrigado. Por mim, a gente cai ali no fundo. Eu acho também. Eu tô morando nas casas do fundo da cidade aqui. Se eu ver que tiver uma pessoa, eu já mudo pra lá. A gente pôde todo o outro. É, tem um na esquerda do dois ali. Ah, mano. Quando eu venho pro lado de cada cidade, vocês caem aqui. Quando eu vou pra casa da Vitória, caem 27 pessoas lá. Aí, é trans, é de foder. Ah lá, um já foi no campo jogar uma bola ali. Foi bater uma bolinha. Já achei uma SMGzinha aqui da Vitória. Acho que tem um bala aqui embaixo, querido. Não sei que eu não ouvi. Ah, só tinha munição nesse caso. Tem gente pra esse lado aí, Gerhard. Eita, porra. Já vou pra lá, porque eu tô ouvindo uns peteco. Certeza que é no Gerhard já. Vamos pro posto, vamos rushar nesses caras, fazer o quê? Não tem nada na caixa de munição, velho. Eu já lutearam, então. Ixi, não tem um material, caralho. Fazer barulho com os inimigos tudo aqui do lado. Aí é top. Caralho, tá quebrando o carro todo. Tem uma shotgun blue aqui. Ah não, nem é shotgun, nem blue é. Até hoje não sei que bicho é. Theo, tem gente em cima. Lance foguete em mim, vai tomar numa piroca no cu. Caralho, você atirou em mim. É, eu quis pular minha frente quando você viu. Lance foguete, lance foguete. Não sei nem aonde. Tamo curando. Tomei a nossa granada lá no pé. Dá o cu. Eita porra. Granada. Ai, tá aqui um inimigo. Tá aqui. Tamo aí dentro. Porra, eu tomei um tchul de barra. Caralho, tá bom no granada. Acabou a munição. Tá dando reload. Eu matei você. Eita porra, ai você fez barulho e chamou os caras tudo. Eu tenho dois lance foguetes. Eu vou sem dó, porque hoje eu to puto. Me dá uma bazooka aí. Não, só tem uma bazooka e uma duas munição. Aonde eu não sou? Casinha da Wynn? Eu acho que é aquela bazooka. Um. Assim. Uyá! Não, aqui em cima não tem ninguém não. Butch? Obey. Maravilha. Vamo correr seis, vamo Panark Tamo subindo e caí vei Eu vou cair Eu vou cair Ah não vei A hora que nós dois caímos na montaia tem que pôr Eu vou cair vei Se tiver gente aqui trolou Tem Eu vou cair Eu vou morrer Eu morri muito Eu morri muito Vai tomar no cu Eu escorreguei da montaia Não achei nem uma shot de grãzinha Vai ter uma aqui dentro Porque os caras são preguiçosos Eles não gostam de punheteira Vai ter umas três aqui Só me esperando Ou não Nossa Tô toda destruída Toda demolida Até a caixinha de munição de aba da escada pegar Nossa não tem nada mesmo não Vamo ali nonar Bora né Única opção que nos restou Nossa tem bastante loot aqui vei Alguém morreu Recente pelo visto pra não terem pego Opa Medekite Vale uma pena Tem nego que tu mata É Acabando de construí Lá Alguém tem sniper pra matar Não Falou que tá distraído ali Eita porra Tem gente lá no túnel Mota do túnel Ai caralho Ai caralho Ai caralho A gente não tá safe não tá É A gente tem que comer Caralho Tel Você tá sozinho aí mano Acertei trinta de dano nele Entrou em desespero Que tomou dano Tem um cara no alto da rampa Acertei trinta de dano Mais trinta Tá na merda total mano Nossa HS A essa é a distancia Tá descendo a ponte Mata ele Tem gente pra SS Mano o gás o gás o gás o gás Caralho Mano fodeu Não sei onde tem gente Nas nossas costas mano Puta merda Vem vem Ah cê caiu Ai já foi finalizado e tudo Cuidado Gerardo Cuidado Tem um cara construindo Tem um cara construindo Lá do outro lado da cidade Tem um cara pro NF Pro NF Pro NF Vai atrás você já Não sei Tá tem uns outros caras Ah Eu achei que ele tava atirando Nos malucos Tá atirando é na gente Porra Nossa QHS mano Errei Eu não sei como é que Compensa a granada dessa parada não Mano fechou pra caralho Fechou longe Mano Mas tem 50 segundos de raid Ai Acho que eles vão rushar Tem alguém Ah que susto é você mano Tão atirando o sniper nele mano Eu to quefamando Eu to quefamando Eu to quefamando Salve ele que eu to tentando olhar A gente precisa correr urgente mano Esse segundo gás já vai machucar pra caralho Vamo passar por dentro aqui Eu tenho uma etiqueta Qualquer coisa eu te dou Vamos só chegar no safe primeiro Que se não não adianta Eu acho que não fica luteado do baú Será? Tá tudo fechado né Eu não ouvi barulho não Dois segundos Correndo linha reta aqui mesmo Tem dois aqui Mas você vai parar caralho Tomara que eu ache uma etiquetinha então Esse gás já tá pequeno Já vai machucar bastante Se pára de dois danos Ah tem um cara aqui na nossa frente mano Ah não Mostra ele Ele tá sozinho parece Pega ele Fica Beleza Berg Matei Eu tenho medkit cara Eu vou usar porque eu tô precisando de entregar P? Tem gente pronta Tem gente pros N.A.N.A. Tem N.A. N.A. Eu vou tomar dano do gás Mas cara dá pra pegar teu SK? Eu já estou de SK Ta retando dois mano ferrou Não A falou você pegar um cara com esse card ai Ah tava ele Ta retando dois Ta retando dois tem um airdrop aqui na base da montanha, vamos pegar? na nossa esquerda seria bom hein eu tenho uma bala do lance-foguete só não tem ninguém olhando ah mano essa porra desse rifle com sniper ai eu peguei, caralho larga 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 eu vou levar essa porcaria vai você tem munição de lance-foguete aí? eu tenho eu não eu tô com uma só eita porra opa na nossa esquerda hein tão tretando ó da montanha ai boa dá pra ficar aqui cara, aqui tá safe vamo construir em volta aqui dessa casinha? só tira a árvore aqui ó, arranca e faz pelo menos um e a hora boa de fazer barulho eu tenho ferro pra caraca você quer quebra o ferro? como é que eu dropo em quantidade? tem control eu acho, segura control e arrasta e larga a metade ah topei tudo, pega tudo no chão vai acho que é isso nossa tem pra caralho mesmo exatamente tá pra que? vamo fazer mais um andar? vamo né só pra não correr o risco de subir tem como poupar... ah não tem mano ai trollou calma ai pra direto, pra direto não da ainda, tem que arrancar essas porra aqui caralho ai é treta vai 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 ai moleque não é drop aqui perto não foi? ouvi barulho? os caras lá, os caras em SE, os caras em SE se, 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 to vendo correndo, correndo, correndo em campo perto ali, correndo em campo perto acertei vinte e quatro de dano nesse mais vinte e quatro correndo e eu acho que eles pararam fora não? não, eles continuaram andando é correu ali, tava lá no meio da cidade estão ali, estão em 150 150, 150 caiu, caiu ali, caiu ali deitei um, deitei um, deitei um ah o jahat cê caiu pra fora? deitei um deles faz uma escadinha você consegue? deitei um deles em 150 faz de madeira mesmo é, deitei um deles em 150 eu to olhando vai pro Greg não, usa pô to vendo foi da direita foi da direita foi da direita da casinha da casinha nossa tem um sniper bolada lá quer ver como é que é arruma isso? rápido queda esquerda, queda esquerda quer aprontar esse carro Gary? não, pode usar tá bom então eu to com maior medo de chegar alguém encosta e pular aqui dentro pelo escadinho que já rastei veio eu mando, eu falei de um cara carai mas o lance foguete não chegou não? que caralho a casa tá inteira ainda dois lance foguete o cara foi pra esquerda o cara desceu um morrinho ali da esquerda eu vi puta merda vamo... ah tem um airdrop aqui na frente nossa mano cadê esse maluco velho? tá lá na casa da casinha foi eu eita porra você quer bandagem Gerard? eu tenho 15 você tem vida? eu também não quero ir eu achei que você tinha eu subi foguete também eu subi foguete também subi foguete vamo aqui ó larguei mais quase tem uns 10 segundos 10 segundos pra eu ir pro safe temo pegou pega ah eu pego depois eu te largo vamo 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 linha reta aqui é a única opção que nós tem pelo tempo vai atratar as aves ai droga ai droga não cai nada isso aqui tamo safe não eu vou cair essa piroca aqui eu vou cair calma escadinha não dá pra fazer como é que ta o airdrop? oh tem um airdrop no nosso sobe aqui sobe aqui sube sube tá todo mundo no cantinho? tá 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 com uma granada aqui dentro tacaram uma granada aqui dentro por aqui cadê? no telhado também olha só ae porra sniper em todo mundo explodi geral carai porra bravo Tchau.